Bom galera, acredite, eu recebo todos os dias mensagens de torcedores questionando a veracidade do campeonato brasileiro e do futebol brasileiro por um todo. Recentemente a revista Forbes colocou o Corinthians como a marca mais valiosa. Curioso que o valor da dívida é superior ao valor da marca. Ah, e antes dos corintianos acharem que é algo pessoal, não, não, não. O problema não é exclusivo do Corinthians, não. É um problema geral do futebol brasileiro e eu vou ilustrar aqui uma conversa de WhatsApp qualquer pra vocês, beleza? Primeira vez que faço esse formato, quem sabe não faço mais vezes. E aí, Fernando, beleza? Boa tarde. Hoje eu vi um vídeo seu no YouTube no qual você fala assim, se você é retardado igual a mim, tal, tal, etc, etc. Cara, deixa eu te falar uma coisa, se você tá tão decepcionado com o futebol, cara, por que você continua assistindo, perdendo o seu tempo? Deixa eu te falar um negócio, é apenas uma opinião, tá? Tem que respeitar a sua, espero que respeite a minha também. Mas veja bem, desde que eu me entendo por gente, cara, eu acabei me tornando palmeirense e é lógico, né, cara, não é da noite pro dia que a gente vai deixar de torcer. Não tô assistindo todos os jogos como antigamente, que eu deixava de sair com a minha família. Eu deixava de até mesmo atender as visitas da minha casa pra poder assistir o futebol, entendeu? Era um palmeirense nato. Não me considerado um fanático, eu, né, mas as pessoas em meu de redor que me consideravam sim um fanático pelo fato de deixar, cara, de atender a visita, de sair com família. É tudo por causa do futebol. Agora vai e pensa, agora eu paro e penso assim, que no vídeo que você fez e falou assim, se você é um retardado igual eu, tal, tal, tal. Fernando, o que eu quero que você entenda é o seguinte, cara. Por mais que você não aceite isso, por mais que milhões, bilhões, trilhões de pessoas não aceitem isso, mas o futebol é tudo uma armação, cara. Você precisa pôr isso na sua cabeça. O futebol é uma armação. Eu tô te mandando esse último vídeo aí, espero que você entenda que de fato, de verdade, isso daí aconteceu mesmo no dia desse jogo. Eu vou te mostrar até um print da tela, que tá escrito aí que o Fred erra o gol, entendeu? Eu tirei a foto, consegui parar o vídeo, aproximei, dei um zoom e vi lá no celular do cara. Então, querendo ou não, meu, não adianta, cara. Eu não vou mentir pra você. Eu assisti o jogo contra o Santos, o Palmeiras jogou não bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo só deu o Palmeiras. Mas aí você para e pensa, pô, meu, o Palmeiras foi o que mais atacou, o que mais avançou, o que mais chegou com perigo no gol do Santos. E o Santos não jogou merda nenhuma. Em uma única, única, única bola de perigo, os caras foram e fizeram o gol. Cara, não é possível. Não tem sentido isso, entendeu? O Palmeiras jogou a bola que jogou e o Santos não jogou merda nenhuma com uma única oportunidade e vai lá e faz o gol. Eu, pra mim, a cada dia que passa, a cada jogo que passa, assim, eu não tenho assistido todos os jogos, mas como se tratou de um clássico, né? Eu apenas vejo daqui pra frente, só tô vendo os resultados, tipo, no Fantástico ou no YouTube mesmo, até porque eu também não gosto de ficar assistindo a Globo. Eu odeio a Globo. E eu só vejo no final, tô vendo assim no final. Só como se tratou de um clássico, eu vi o primeiro tempo, eu vi o primeiro tempo e o segundo tempo eu vi no YouTube, os melhores momentos, entendeu? Desculpa, mas eu não entendi o que você quis dizer como caso isolado. Não entendi, assim, qual a mensagem que você tentou passar aí. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer pra você, cara, é que eu não sei se, bom, não sei se você lembra, lógico que você lembra, né? Você é palmeirense nato aí, fanático, você vai lembrar sim. Me explica 2009, cara. Faltando 10, apenas 10 partidas pro Palmeiras ser campeão, os caras me trocam, o Jorginho, pelo Muricy Ramalho, e a torcida canta. O Muricy, vai sim, meu Palmeiras não precisa de você, você lembra disso, né? Engraçado, cara, a torcida cantou isso numa semana, na outra semana o Palmeiras foi e contratou o cara. Faltando 10 partidas pra gente ser campeão, 10 partidas, você lembra disso? E que, por fim, quem acabou sendo campeão foi o Flamengo. Cara, sei lá, você não pensou nisso, meu? Você não pensou nisso que faltando 10 rodadas não tinha alguma coisa estranha? Aquele campeonato não foi entregue pra você, não foi vendido, sei lá, não tinha uma combinação? Entendeu? É isso que eu tô falando pra você, Fernando, não tô tentando te convencer, cara, tô falando do meu pensamento. Só que assim, eu vejo seus vídeos e tal, eu vejo você tão desacreditado, mas eu não entendo por que você continua torcendo, cara. A única coisa que eu queria que você entendesse é assim, que querendo ou não, a gente querendo ou não, o futebol, ele tá mascarado, velho, ele tá muito mascarado, entendeu? Infelizmente. Ô, Fernando, o título do ano passado, cara, eu quero que você entenda, tenta ver o que eu tô querendo dizer. Foi um investimento, Cuca, não sei o que, não sei o que, lá, bala, lá, bala, lá. Presta atenção. Os caras, a mídia, falou que o Corinthians seria a quarta maior potência, porque não tem investido em ninguém, por não ter contratado muito jogador e etc, etc. Cara, fala pra mim, tenta entender o meu raciocínio, só tenta entender. Palmeiras, no papel, um dos times mais ricos do Brasil, milionário, né, rico, milionário. Flamengo, outro time mais rico do Brasil. Atlético Mineiro, outro time mais rico do Brasil. Foi os três times que mais investiram nos times esse ano. Fala pra mim, o que que o Palmeiras, qual a posição do Palmeiras? Qual a posição do Atlético Mineiro? Qual a posição do Flamengo? Então, meu, é isso que é, assim, que eu não consigo entender. O Corinthians não investiu merda nenhuma, bosta nenhuma de jogador, não desmerecendo ele, não desmerecendo o Carilli, entendeu? Mas, cara, não é normal, um time que investe milhões, milhões e milhões, uma grana preta e investindo cada vez mais. Esse Davidson é horrível. Acho que o Palmeiras errou em contratá-lo, você entendeu? Errou em contratá-lo porque, assim, o cara, meu, ele tem alguns jogos que ele dribla bem, joga bem e tal, não é todos. O Borra foi uma enganação total do Palmeiras, entendeu? E, cara, a gente não conseguiu nada. Perdemos a Copa do Brasil, perdemos a Libertadores, saímos da Libertadores e olha a posição que nós tomamos no Brasileiro, entendeu? E, cara, pra ser sincero pra você, se daqui pro final do ano a gente continuar em quarto, vai ser muito ainda, que eu duvido muito, entendeu? Então, Fernando, mas é isso que eu tô querendo te dizer, você falou a palavra certa, houve máfia de apito. Quem tá por trás da máfia de apito? É os caras que coordenam o campeonato, cara. É isso que eu tô te falando, tá vendo? Você entendeu a mensagem. Máfia de apito, entendeu? Querendo ou não, é uma combinação de resultado. Isso não significa que não haja combinação de resultado. Bom, vamos lá. Eu escutei você, agora vou falar aqui também. Primeiro caso aí. Vamos pegar o seu primeiro vídeo lá. Primeiro de tudo, a gente não tem que levar que um entretenimento vai colocar comida na nossa casa. A gente não tem que levar que o entretenimento, que é o futebol, ele tem que servir pra gente como exemplo. O que a gente ganha comprando uma camisa. Isso é uma maneira muito pobre de se pensar. Esse é o primeiro ponto de vista sobre o primeiro vídeo que você me passou. Que é um vídeo que não dá pra levar a sério. O primeiro vídeo. Agora, o segundo vídeo em si, que mostra dois casos ali. O caso do Fred, do Globo.com, que viralizou na época. E o do Júlio Batista, que são casos isolados. Sabe o que são casos isolados? O que não existe no futebol, não. Um complô pra A ou B ser campeão. Isso não existe. O que existe é máfia do apito, como eu falei pra você. O que existe, por exemplo, é empresários dentro do futebol, que tem jogadores dentro do Palmeiras, dentro do Corinthians, dentro do São Paulo, dentro do Santos. Isso existe, sim. Agora, é muito fácil desistir do futebol. Muito fácil pra mim desistir. E não tentar corrigir os problemas através dos erros e mostrar isso pras pessoas. Então, no seu ponto de vista, igual eu falei que eu sou... Se você é um otário como eu, o que eu quis dizer é perante a má administração do Palmeiras. Não é em questão do futebol. O Palmeiras não perdeu do Santos porque foi comprado. O Palmeiras perdeu do Santos porque é incompetente. Porque tem um treinador incompetente. Se tudo que acontecer contra o Palmeiras ou em pró do Palmeiras, a gente achar que tem coisa errada por trás... Espera aí. Nesse ano, no Campeonato Brasileiro, especificamente falando, o Campeonato Brasileiro foi montado pra Corinthians e Flamengo. A tabela foi montada pra Corinthians e Flamengo. Só que ninguém imaginava a incompetência do Flamengo tão grande e não ganhar suas partidas. Você pode olhar a tabela do Brasileiro que você vai ver. Por que o Corinthians criou essa gordura extra? Porque foi montado pra ele essa tabela. Tanto é que no segundo turno não está conseguindo somar ponto nenhum. E aí, como você me justifica isso? Então, não existe um complô direto pra A ou B, exceto 2005, quando foi escrachado na cara de todo mundo a máfia do Rapito. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Hoje, por exemplo, saiu na revista Forbes, que o Corinthians é o time de marca mais valiosa do mundo. Só que o valor da marca é o valor da dívida. Como que você me explica isso? A gente vive no Brasil, cara. Você tem que entender isso. A gente vive em um país corrupto. A corrupção está dentro do futebol, está dentro do mercadinho da esquina, está dentro da carne que você consome, está dentro do leite que você consome. E adianta radicalizar? Você realmente acha que vai adiantar? Está dentro do videogame que a gente consome. Está dentro de tudo, cara. Está dentro de tudo. Está dentro da arte. Foi esses dias exposto aí pra gente na nossa cara. Uma arte das crianças tocar um cara... Então, está em tudo, cara. Nossa sociedade está totalmente corrompida, velho. Você acha que o problema é único dentro do futebol? Se a gente for avaliar assim, o título do Palmeiras no ano passado foi comprado também pela Crefisa, então... Entendeu? Então a gente tem que saber o que é um caso isolado e o que realmente é verídico, né? E tem mais uma coisa aqui nessa última frase sua aqui, ó. É tanto dinheiro envolvido em nada. E pior, aguentar os trouxas zoando. Cara, futebol são 20 times buscando um título. O Palmeiras teve investimento, mas foi um investimento mal feito. A gente tem que entender a nossa parte de incompetência. O Palmeiras foi incompetente, não contratou laterais. O Flamengo tem três meias lá sobrando. Everton Ribeiro, Diego e Conca. Por isso o Flamengo é campeão das coisas. O Flamengo também até agora não ganhou nada. Só passou o vexame igual o Palmeiras. Só que a mídia joga o vexame todo pra cima do Palmeiras. Porque teve o maior investimento, por conta da exposição ridícula da marca da Crefisa. Então a gente tem que entender as coisas. A gente não pode olhar as coisas de maneira unilateral e muito menos tentar achar justificativas em vídeos de conspiração. Porque esses vídeos têm verdades? Sim. Mas você não pode pegar a verdade desse vídeo e torná-la uma verdade absoluta. Porque de fato ela não é uma verdade absoluta. Ela tem verdades. Realmente é verdade o que aconteceu do Júlio Batista. É verdade o que aconteceu do Fred e do Globo.com. Só que isso não é uma verdade absoluta que traduz todos os problemas do futebol. A gente tem que entender a coisa de uma maneira muito mais ampla. Não com uma visão unilateral. Fernando, talvez eu não soube me expor nos meus pensamentos. Mas eu acho que você conseguiu fazer isso ouvindo os seus áudios. Então, cara, você falou num dos seus áudios sobre isso o apito, máfia do apito. Tá vendo? É sobre isso. Talvez eu não saiba me expressar, cara. Aí eu te pergunto sobre a máfia do apito. É isso que eu tô querendo te dizer. Você acha que compensa ainda perder tempo torcendo pro futebol, sabendo que é uma máfia do futebol? Eu não tô falando no Palmeiras em si, entendeu? Tô falando assim... Porra, meu. A gente é palmeirense, sabe? Eu era fanático, assim, tudo. E essas coisas vão desanimando. Por isso que eu falo pra você, cara. O futebol, ele tinha que ser mais limpo, entendeu? Mas como que eu posso dizer? Antigamente, vai, vamos tirar por antigamente. Hoje é muito dinheiro envolvido. Antigamente os caras jogavam pela camisa mesmo, tal. Dava o sangue, dava vida, mas não tinha tanto dinheiro envolvido. E você exemplificou isso no seu áudio anterior aí? E eu não soube me expressar. O que eu tô querendo dizer é isso. Cara, não tem como a gente... Sabe, eu torcei por um time, dizendo que tem toda a máfia, que nem você falou que foi montado por Corinthians. É isso que eu quero chegar. Você chegou onde eu queria me expressar e eu não soube me expressar. Cara, se o campeonato foi montado por Corinthians, qual a graça de você torcer pra um time, é lógico, do seu time, sabendo que o campeonato foi montado pra outro time? Não sei se você tá conseguindo entender o que eu tô querendo passar. Cara, é lógico. Eu tô conseguindo te entender perfeitamente. E também, tô querendo até te parabenizar por você ter um olhar crítico pras coisas. Só que vamos lá, vamos lá. O que eu falei pra você? Uma tabela favorece o Corinthians, certo? Ela favorece. Ela não quer dizer, não quer dizer que porque a tabela favorece que o título é dos caras. Existe erros de arbitragem grotescos? Existe, tá? A gente tá vendo aí. Existe máfia do apito? Existe, foi comprovado em 2005. Quem tirou o título deles de 2005? Alguém tirou? Não, ninguém tirou. E a gente tem que entender o que é... A questão dos empresários dentro do futebol tá trazendo a corrupção pra dentro do futebol. É o lance dos empresários que traz a corrupção. Não é propriamente os times. Tem time que não é envolvido em absolutamente nada. Tem time que é envolvido. Tem time que, em qualquer país sério do mundo, uma dívida beirando aí bilhões, uma empresa não opera. Só que aqui no Brasil opera. Opera, vende ingresso, vende camisa, vende patrocínio. E opera normalmente. Então é isso que a gente tem que entender, mano. A gente tem que entender que existem os problemas e cabe a nós ou não fazermos parte desse problema. Eu faço parte desse problema. Só que eu tento fazer um trabalho pra mostrar pras pessoas que esse problema existe e quem sabe um dia sanar esses problemas. Pra mim, a retirada dos empresários de dentro do futebol ou a diminuição de poder desses empresários vai melhorar muita coisa na questão da corrupção. Mas muita coisa. Então é isso que a gente tem que entender, cara. Existe a máfia do apito? Existe. Agora, eu vou deixar de acompanhar o futebol, sendo que eu posso passar uma mensagem pra 60 mil pessoas? Eu vou simplesmente desistir de fazer o que eu faço porque eu sei que existe a corrupção lá dentro? Complicado, né? Agora, respondendo a sua última pergunta aí sobre... Beleza, pra não tomar mais seu tempo, qual a sua visão para a reta final do campeonato? Até onde você acha que o Palmeiras chega? Bom, galera, queria mandar um salve pra Santana do Parnaíba. Eu recebo quase que todo dia essas perguntas, então eu achei interessante fazer esse vídeo, por mais que ele ficou extenso, né? E sobre a última pergunta dele, do nosso seguidor, ele falou a respeito de treinador. Eu acho que o Palmeiras tem que avaliar, sim, o trabalho do Cuca ao final da temporada e ver se tem Mano Menezes, Luxemburgo, Renato Gaúcho. Tem que correr atrás de prejuízo ano que vem, tem que olhar pros torcedores que pedem laterais urgentemente, tem que olhar um pouco pro próprio ego também e saber onde errou e não ficar justificando sempre o nosso erro no outro. Nós temos que entender aonde nós erramos também. E buscar título, lógico que dá. Eu acho que é possível, não é impossível, é improvável. Só que dependendo aí da incapacidade do Palmeiras, o que o Palmeiras tem demonstrado nos jogos amistosos, nos jogos aí oficiais, o que demonstrou na Libertadores, o que demonstrou na Copa do Brasil e até aqui no Brasileiro, fica um pouco impossível. Eu não sei o que você acha a respeito disso, comenta aqui embaixo, tamo junto. Até a próxima e valeu!